Olhamos para o candidato presidencial da Renamo, Ossuf Momad, que está aí na Cala Porto, onde defendeu o combate à corrupção e à despartidarização da função pública. A cidade de na Cala Porto interamente morou na tarde desta quinta-feira para receber um candidato presidencial da Renamo, que chegou acompanhado da cabeça de lista e também da sua esposa. Foi-se um verdadeiro portão de aproximadamente um quilômetro, onde os povos e simpatizantes da República empunhavam as atuais vassouras que o candidato derrama. Três, na sua campanha desde o primeiro dia, aqui, o Ossuf Momad é recebido por líderes religiosos, tanto cristãos, assim como muçulmanos, e também pela associação de históricos tradicionais. A onda azul circulou pelas principais arteiras da cidade de Nampula e foi desaguar na Praça dos Heróis, onde o candidato presidencial da Renamo orientou o Comício Popular, começando por defender a despartidarização da função pública. E só para o vosso conhecimento, a partir de fevereiro, os polícias estão sendo escondados. E ele não sabe porquê que estão sendo escondados. E ele não sabe porquê que estão sendo escondados. É para apoiar a campanha da Ferlimo. Essa é uma grande violação. É verdade ou não? Porque Ferlimo, aliás, polícia não é do Partido de Ferlimo. Polícia é do Estado muito apoio professores é do Estado muito apoio e eu quero convidar todos esses aí todos esses funcionários do aparelho do Estado porque todos querem ser libertos e a solução é a solução é a solução é a Renamo e o o o o o o o o o É verdade ou não? É verdade ou não? Porque a Ferlimo não tem nenhuma, aliás, não tem nenhum programa. O Sr. Momado, que hoje trabalhou em Nacala Velha e Nacala Porto, diz que é inconcebível que o nível de desenvolvimento destes distritos ainda continua a pauperem, uma vez que os dois beneficiam de todos os importantes portos e diz que a riqueza proveniente destas infraestruturas produtuárias devem beneficiar a comunidade local. Com imagens de um exército melhor do ar que devem sucesso.